No Brasil especificamente a gente tem uma sociedade que se faz de cordial, se faz de bacaninha e compreensiva e que acolhe todo mundo, mas na verdade nós somos extremamente hierarquizantes, segmentados, preconceituosos, hipócritas muitas vezes porque muitas pessoas fazem as coisas escondidas, mas na sociedade vestem aquela capa de homem hétero cis e branco pra poder passar pela sociedade sem precisar enfrentar esses problemas específicos que grupos minoritários passam Eu sei que ter paciência, compreensão e empatia com pessoas que destilam ódio contra a nossa existência, nossa pessoas LGBTs É difícil pra caramba e eu sei que é difícil porque eu também não tenho sangue de barata, é difícil pra mim também Mas é um exercício diário porque o ódio não se combate com mais ódio, o ódio se combate com conhecimento porque ele provém da ignorância O ódio e a ignorância se combatem com diálogo, com respeito, com aprender a ouvir o outro Se você não tem empatia primeiro por aquele que te odeia, você não vai conseguir fazer ele parar de te odiar E pra isso ele precisa conhecer A gente não consegue amar e respeitar quem a gente não conhece, quem é estranho e tá distante Quem é, por exemplo, apenas número E isso fala muito sobre o que tá acontecendo no momento atual no Brasil, não é mesmo? Mas quando você dá cara e nome pra esses números, fica mais fácil você se aproximar do ser humano que tá ali E começar a conhecer e respeitar esse ser humano É muito esse exercício que eu quero convidar você pra fazer hoje Nós vamos falar sobre LGBTs que agem como pessoas normais Você já deve estar imaginando que eu vou falar sobre isso, mas a gente vai construir isso com alguns conceitos Oi meu bem, tudo bem? A heteronormatividade é esse padrão de comportamento heteronormativo O que faz a gente achar que o correto é ser heterossexual na sociedade E que todos os outros tipos de sexualidade são errados e devem ser evitados, abolidos, destruídos, combatidos Todas aquelas coisas que a gente já sabe Esse tipo de pensamento gera um preconceito muito grande contra pessoas que não se encaixam na heteronormatividade Que não conseguem se enxergar namorando uma pessoa do sexo oposto Ou usando roupas que a sociedade diz que são para o seu gênero Ou até mesmo se conformando com o gênero ao qual eles foram atribuídos ao nascer Cada um desses exemplos que eu dei aqui dá um vídeo grande sobre o tema E sim, teremos outras discussões a respeito disso ao longo desse canal A ideia não é discutir essa temática somente no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT Mas continuar discutindo essa temática o ano inteiro Porque pessoas LGBT merecem respeito não só no mês de junho, que é o mês do orgulho, mas a vida inteira O assunto é muito complexo e é muito sério E a gente está lá no YouTube E acaba que não tem assim muito tempo para aprofundar Como seria se você estivesse fazendo uma matéria na faculdade sobre isso? Ou lendo um livro sobre isso? Na verdade, a ideia é sempre de que você busque conhecimentos a partir do que for dito aqui Inclusive eu vou deixar aqui duas definições diferentes de gênero Uma é da Raywin Connell e a outra é da Judith Butler Então é importante entender que o que a gente entende como feminino e masculino Falando nesse vídeo apenas de binariedade, não vou falar de gêneros não binários Não são coisas inatas, não são atitudes biológicas ou geneticamente engendradas Não está no nosso corpo Mas ele é um entendimento do que a cultura diz que se faz com o corpo feminino ou com o corpo masculino Por exemplo, a maneira de se mover A maneira de gesticular De falar De mexer no cabelo De andar O tipo de roupa que eu utilizo As cores As profissões As brincadeiras Tudo isso Vai compor um arcabouço Que vai ser classificado como feminino ou masculino Se o seu comportamento está dentro da heteronormatividade Infere-se que você é hétero Passou da hora de normalizar a existência de pessoas LGBT Nós somos pessoas normais Nós pagamos os nossos impostos Nós votamos Nós nos alimentamos Contribuímos com a sociedade Educamos nossos filhos Tentamos ser felizes Praticamos nossa religião Do mesmo jeito que você Que é sua heterossexual É uma falácia e um erro Acreditar que pessoas LGBT Querem destruir a família Queremos destruir a família de ninguém Não, amor A gente quer o direito de ter a nossa própria família A gente não quer privilégio nenhum A gente não quer passar por cima de ninguém A gente quer ter o direito de existir De amar De ser quem somos Do mesmo jeito que você tem Sem sermos julgados por causa disso Sem que achem Ou julguem Que o nosso caráter Não é tão bom assim Porque a gente ama uma pessoa do mesmo sexo Ou porque a gente usa uma roupa Que não está em conformidade Com o padrão de gênero Da sociedade vigente LGBTs são pessoas normais Nós não queremos destruir Ou ser inimigos Dos heterossexuais Aliás, nós nem queremos Que toda sociedade via LGBT Não é sobre isso Ah, e nós temos critérios Você mulher hétero Não sai dando em cima De todos os homens Que você vê na rua Porque você tem critérios Você homem hétero também Não sai dando em cima De toda e qualquer mulher Você tem um tipo Que você gosta E que você quer ficar Ou namorar Na todo mundo É a mesma coisa pra gente, tá? A gente não vai sair dando em cima De você Porque você não é Essa maravilhosidade toda Não é mesmo? Não é a última bolacha do pacote Ou como o meu filho gosta de dizer A última bolacha do pacote Tá sempre quebrada Por que as pessoas querem Ficar brigando por ela? Eu acho isso fantástico Por que alguém ia querer brigar Pela última bolacha do pacote Se ela está sempre quebrada? E afinal O que é bolacha? Porque eu não conheço Bolacha pra mim é quando você dá Só conheço biscoito Joguei a polêmica E saí correndo Sim, pessoas LGBT Podem viver relacionamentos monogâmicos E também podem não viver Porque não existe Uma ligação Da orientação sexual Com as outras escolhas Das nossas vidas Somos indivíduos Frutos dessa sociedade Dessa cultura Na qual estamos vivendo Porém Livres Para fazer as nossas escolhas pessoais Assim como você Pessoa cis hétero E se inscreva Se não estiver inscrito Deixa seu gostei Se você achou esse vídeo legal Compartilha com seus amigos Aqui embaixo Tem um vídeo Que eu fiz há algum tempo Com uma história fictícia De uma personagem Que se viu presa Durante muito tempo Na heteronormatividade Dá uma olhadinha Que pode ajudar você Compreender um pouco melhor Essa ideia de Sociedade heteronormativa Obrigada por assistir Um beijo Até semana que vem Tchau